Eu quisera, Jesus adorado, teu sacrado de amor virar De almas puras, florilhas limosas, perfumando o teu santo altar O desejo de ver-te adorado, onde invade o meu coração Eu quisera, esta noite de rio, pra teus palavras em um rio de coração Pelas mãos, as mães pecadoras Eu te peço, Jesus, o perdão Dá-lhes todo amor e carinho Tudo é perto do teu coração O desejo de ver-te adorado, onde invade o meu coração Eu quisera, esta noite de rio, a teus palavras em um rio de oração Mais um dia, Jesus, meu amor Meu desejo se realiza E te amare-te por todos aqueles Que Jesus não te querem adorar Meu desejo de ver-te adorado, meu desejo se realiza Eu quisera, esta noite de rio, a teus palavras em um rio de oração Eu quisera, esta noite de rio, a teus palavras em um rio de oração Amém.